Paulo, em todo o Brasil, começou hoje oficialmente a campanha eleitoral. O pessoal já pode divulgar número, né? Você já viu aí na rede social muita gente fazendo campanha. Raquel Londinho traz uma informação importante, porque o Ricardo Nunes apareceu ao lado de Joyce Hasselman, que é candidata à vereadora, já foi aliada de Bolsonaro, mas hoje é desafeto de Bolsonaro. E ele faz campanha pra Joyce, que tá na mesma chapa, né? Do Ricardo Nunes, e a família Bolsonaro ficou irritada com essa situação. Tá aí a Joyce aparecendo, apareceu também o Bolsonaro, ela que foi a deputada mais votada do país, rompeu e depois não conseguiu se reeleger, agora tenta ser vereadora. Saca, o Bolsonaro deu entrevista também pra uma rádio, que eu não lembro agora qual é, peço desculpas, mas ele elogiou o Pablo Marçal, disse que o Marçal é um homem inteligente, é uma pessoa inteligente e tem suas virtudes, e o Nunes, que é o candidato dele, ele disse que não é o candidato dos sonhos. Largou a mão do Nunes já, ou só camoto? Foi pra uma rádio de Natal, no Rio Grande do Norte, que o presidente Jair Bolsonaro deu essa entrevista, dizendo que basicamente o que ele falou foi o seguinte, olha, eu tenho um compromisso com o Ricardo Nunes, não é o melhor, mas tá lá, vão apoiar, né? Falou do compromisso com, desculpa, com o Valdemar Costa Neto, que os dois tinham feito essa aliança pra apoiar o... É, sim, mas ele falou textualmente, eu fechei com o Ricardo Nunes, né? Não é o candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso, né? Então eu vou ajudá-lo onde for possível. Daí ele elogiou o Pablo Marçal, falou que tem virtude, ou seja, virtuoso, né? Pessoa inteligente, né? E, ou seja, a questão é a seguinte, o Ricardo Nunes tem um fã, um hater, né? Porque é o seguinte, quem tem Jair Bolsonaro como aliado desse jeito não precisa de inimigos, não precisa de adversários, né? Nesse jeito é o seguinte, neste momento o Ricardo Nunes disputa voto com quem? Com o Pablo Marçal. Ele não disputa voto com o Guilherme Boulos. Quem vota em Boulos vai votar em Nunes e vice-versa, né? Neste momento, depois na campanha sim, mas neste momento você tem os dois lados assim colocados. O Nunes, ele tá disputando voto com o Marçal. O Marçal bate no Boulos pra ganhar voto na extrema-direita. Na direita e na extrema-direita. Então o Nunes tá disputando voto com o Marçal. Se o Marçal sai, o Nunes herda boa parte dos votos do Marçal e vice-versa. Então é a disputa do mesmo público, né? E aí o que acontece? Tem essa disputa do mesmo público ao invés do Bolsonaro chegar e falar olha, apoia o Nunes de olho fechado, ele é meu candidato, vamos lá com ele, acabou. E outras pessoas, outras pessoas são outras pessoas, estamos com o Nunes. Ele não falou isso. Na verdade ele não falou. Ele basicamente falou, ó, tô sendo obrigado, meu público. Tô sendo obrigado, meu povo, vai ir com o Nunes. Mas meu coração tem outro lugar, né? O que que é o problema disso? Ah, tem um milhão de razões pro Bolsonaro fazer isso com o Ricardo Nunes. Mas é o principal que ele sabe que o Nunes não gosta dele e ele não gosta do Nunes. E ele sabe, inclusive, que a campanha do Nunes quer os votos do Bolsonaro, quer o piso de votos, mas não quer o teto do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem teto em São Paulo. Ele não, ele quer o piso, mas ele não quer o teto. Ou seja, ele quer dar beijinho, mas ele não quer o sapinho. É que pode ganhar a mononucleose. Então o que acontece é que no final das contas fica pro Bolsonaro aquela sensação de que eu quero não me abraça, né? Não vem comigo. E aí ele acaba deixando dessa forma a porta aberta, né? Pra poder ter dois candidatos em São Paulo na prática. Por mais que ele diga que não, ele tem dois candidatos em São Paulo na prática. Aí o Nunes vai ter que sambar bastante, né? E eu desconfio o seguinte, mesmo o Nunes sambando bastante, mostrando que é bolsonarista, né? Ele vai estar sempre atrás do Pablo Marçal. Porque o Pablo Marçal, o Nunes não vai fazer as macaquices que o Pablo Marçal faz. Toda aquela coisa que gera, que gera entretenimento violento, né? Pra ser baionese. Então o que acontece é que ele não vai fazer a mesma coisa do Nunes. Bem pelo contrário, o perfil do Nunes, o Nunes está sendo treinado pra ser o mais no profile possível. E deixar obras e outras coisas, gasto na prefeitura e tempo de TV falar por ele, assim. Então, no final das contas, né? O que o Bolsonaro está fazendo com isso? É deixar a porta aberta, uma porta de estratégia aberta. Pressiona dessa forma pro Nunes entrar mais na campanha dele, abraçar. Mas também deixa a porta aberta. Não é só pressão pro Nunes abraçar o Bolsonaro. É também deixar a porta aberta. O Bolsonaro não quer ficar com um candidato que possa não ir pro segundo turno. Ele quer ter a garantia, tá com o pé em cada canoa.